Música Um refúgio de verão para milhares de belugas. Sob a superfície ligeiramente turva, as belugas se divertem com os turistas que vão a Churchill, no Canadá, para observá-las. A pequena cidade de 800 habitantes não é de fácil acesso. Apenas trens ou aviões chegam à localidade. Longe do rio Sena, ao norte de Paris, onde uma beluga se perdeu e morreu no início de agosto, este estuário canadense permite que esses cetáceos brancos, que viajam em grupo, aproveitem águas relativamente mais quentes e seguras. Provavelmente temos meio metro de visibilidade, só isso. Imagine viajar em grandes números, tentando manter essa conexão em longo prazo, no escuro. Porque seis meses por ano no Ártico, o sol não nasce. Você precisa confiar no som para permanecer junto. O som é a união dessa sociedade complexa. O mais surpreendente é que a comunicação entre as belugas às vezes pode ser ouvida da superfície. Apelidados de canários do mar, por causa das cerca de 50 vocalizações que emitem, as belugas são animais sociáveis, com um sistema de comunicação muito complexo. Quando você observa como uma espécie muito centrada no som se comunica e vive em um mundo subaquático, onde realmente é necessário confiar no som para quase todos os aspectos da vida, você começa a entender por que a poluição sonora subaquática é um problema tão grande. A população de belugas na Baía de Hudson é a mais importante do mundo. Mas o encolhimento das geleiras devido às mudanças climáticas em uma área que aquece três a quatro vezes mais rapidamente do que o resto do planeta é motivo de preocupação para os pesquisadores. Se inscreva no infinito ajudar!